Oração muito poderosa e perigosa de alta magia, São Cipriano, e muito forte. Uma vez feita, não terá volta, ele sempre estará aos seus pés, te implorando o seu amor e se rastejando. Se você não tem certeza, se quer, não faça, porque ele vai estar sempre atrás de você, se rastejando aos seus pés e implorando o seu amor para que você volte. Fazer a oração com muita fé. Vamos à oração. Salve o seu poder e sua poderosa glória, São Cipriano. Vós foi bruxo na terra e dominou todas as artes da magia negra. Assim eu venho te invocar o seu poder e sua força, me possua e entre em meu espírito, e se apodere da minha alma e esteja sempre ao meu redor. Toda vez que eu te invocar a sua força, eu sou a quem te invoco nessa noite. Diga seu nome. Tu és a força e poder, desça em minha alma com o poder de Lúcifer, e me possua por completo e esteja sempre em minha companhia. Toda vez que te chamar e vós me atenda, sempre salve e glorifico o seu poder. São Cipriano, tu tens o poder de moldar qualquer alma desse mundo e entrar em qualquer mente que vós quiser nessa terra e fazer que o coração se encha de muito amor, vós é poderoso. Eu sempre vou pedir com muita fé e tenho muita confiança em vós. Eu acredito no seu poder e na sua magia e peço que amarre para mim o meu amor, fazer o seu pedido e que seja totalmente definitivo para mim o seu amor, nome da pessoa amada. Tu virá atrás de mim de qualquer jeito, não poderá escapar da força de São Cipriano. Eu te vejo e te amarro para sempre com os poderes do inferno. Que desça sobre sua cabeça e transforme na pessoa que eu quero para mim de agora em diante. A sua alma me pertence, é minha e eu serei seu dono de agora em diante. Não adianta correr e nem fugir da minha presença, porque você é minha ou meu. Lúcifer, te guia e te olha e os demônios te acompanham para onde você vai, será meu. Eu te amarro com os poderes do inferno e de Lúcifer. Eu te desejo e te quero, será meu e meus desejos, tudo eu consigo. Eu ordeno este poder que vem do inferno e te amarro definitivamente por Satanás e Lúcifer. e que seja de forma definitiva e urgente e te peço, transforme agora o seu coração para que una e seja apenas meu, somente meu de agora em diante e sua presença mentalizar a pessoa amada. Eu te desejo e sei que vós será meu, pelos poderes de Satanás e de Lúcifer. Me traga agora, amarrado, nome da pessoa amada. Vós sumiu, mas Lúcifer irá atrás de você, aonde você esteja e vai trazer. De rastro e virá atrás de mim, aonde eu for, você virá desesperado ou desesperada, assim com os poderes de Lúcifer, Satanás e de todo o poderoso maioral do inferno, será amarrado e dominado debaixo do meu pé. Esquerdo, preso e forçado a fazer tudo que eu quero e desejo. Nome da pessoa amada. Nunca passaremos fome, que pelas forças de Satanás nós vamos prosperar nessa vida e que esse poder, esta magia de São Cipriano, não fure o chão, mas fure todas as barreiras que venham a me atrapalhar o nosso encontro. Que nós sejam muito felizes nessa terra. Eu te peço que defenda o nosso amor e afaste armas de fogo e faca. Eu esteja protegido por todo o mal dessa vida. Assim, meu Lúcifer, me cubra com o seu poder e abra definitivamente o campo do amor e amarre para sempre o nosso amor. Eu vou ter o amor dele ou dela, sempre. Ele ou ela, sempre estará ao meu lado e será sempre que eu desejar. Eu vou conseguir você, pelo bem ou por mal. Mas você virá agora, nesse momento, ao meu encontro. Assim, eu invoco o seu poder, São Cipriano. Invoco Lúcifer. Invoco Satanás. Para que prendas e amarre com o seu poder em suas mãos e nunca se escape das minhas mãos. E venha, humilde e com tesão. Venha e desça o seu poder e toda a sua força e caia sobre mim e sobre meu amor. Nome da pessoa amada. Vós andará atrás de mim o tempo todo e virá se humilhar o tempo todo e sempre me adorarás. Eu amo de todo o meu coração e minha vida e sei que será meu e virá se rastejando, me implorando que me ama e me quer em seus braços e virá desesperado ou desesperada e com muita saudade de mim agora. São Cipriano, entre em sua cabeça e se apodere totalmente de seu espírito e venha em minhas mãos por completo e seja agora. Eu prometo sempre divulgar esta oração para que todos possam ter o seu amor em suas mãos. Deixe seu like e ative o sininho. Não espere que o YouTube mande notificação. Se vocês puderem convidarem os seus amigos, aqui embaixo está escrito compartilhar o WhatsApp aos seus grupos ou amigos seus. Você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Amém.